Música Vejo sangue cair sobre a terra Derramado por muito inocente Só não vejo socorro de nada Só o que ouço é o clamor desta gente Só não vejo socorro de nada Só o que ouço é o clamor desta gente Como é que queres o que é teu Se não socorre os filhos de Deus Como é que queres o que é teu Se não socorre os filhos de Deus Vejo tantos morrendo de fome Sem socorro das pessoas nobres Estes são os filhos ingratos Que desprezam os meus irmãos pobres Estes são os filhos ingratos Que desprezam os meus irmãos pobres Como é que queres o que é teu Se não socorre os filhos de Deus Como é que queres o que é teu Se não socorre os filhos de Deus Se não socorre os filhos de Deus Se não socorre os filhos de Deus Se não socorre os filhos de Deus